A CIDADE NO BRASIL E param pra se alimentar todo dia Os bichinhos saem do ninho pra voar Voam só um pouquinho e param pra se alimentar Numa flor, numa flor E param pra se alimentar Numa flor, que sabor Nem é que estar para provar Todo dia é assim Pra margarida e a flor de setim Tem uma abelha em cima de mim Tem mariposa em cima, em cima, em cima, em cima, em cima de mim Todo dia Os bichinhos saem do ninho pra voar Voam só um pouquinho e param pra se alimentar Todo dia Os bichinhos saem do ninho pra voar Voam só um pouquinho e param pra se alimentar Numa flor, numa flor Para o pra se alimentar Numa flor, numa flor Numa flor, que sabor Tem né que estar para provar Todo dia é assim Pra violeta e beijasmin Tem borboleta em cima de mim Tem passarinho Tem passarinho em cima, em cima, em cima, em cima, em cima de mim Perfumadas, diferentes Coloridas, atraentes Atraídos, os bichinhos Levam no corpo um presente Fala, Jorinha Olhem É o polém Foi de carona Num beija-flor Segue grudado e atento Às vezes no sobo do vento Até chegar o momento De pousar em outra flor Fala, Jorinha Olhem É o polém Pequenininho no meio da flor Esse vozinho viajante É um mundo muito importante Pois ele tem um bem garante O futuro da flor Todo dia é assim Essa dança não tem fim Pois quando brota a semente O amor brota dentro da gente E faz crescer Jardim Todo dia é assim Esperança não tem fim Sempre haverá uma semente A dor sempre viva na gente E faz crescer Jardim A dor sempre viva na gente E faz crescer Jardim 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 Jardim